E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o PetGamer e hoje galerinha eu tô aqui pra tá colocando o segundo episódio da nossa série Minecraft Pop-Vision Survival. Galera, obrigada aí pelos sete likes que vocês tão dando nessa série, né? Deram nessa série, é, aqui, eita, quem tem não serve da LBSG. Não, não, ele não, tô mal galerinha. Vai mano, essa desceção é doido de bosta, né? Galera, eu tô pensando em fazer o cantinho dos escritos, dos escritos. Como funciona o cantinho dos escritos? Eu tô pensando em colocar o nome, me dá o nome no comentário e eu posso tá colocando, né? Galera, eu não consigo fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer, né? É, bora mano, não buga não. Ah, meu Deus, tá bugando, bugue não. Não bugue, não bugue não. Bora, para de bugar. Isso, quem mande o Minecraft Pop-Vision? Tá bugando, se pá, se ela, se ela apagar, não vai parar de gravar. Vai parar de gravar. Bora, mano. Bora, mano. Oxe, pera aí, ó. Eu vou cortar o vídeo, né? Eu vou ter que cortar o vídeo mesmo, né? Porque a gente perdeu tempo aqui, né? Eu não vou pegar o vídeo. Galera, quando sair esse boleco pra lá, e se ela funcionar, eu já volto. Deixa eu ver se ela funcionar. Bora, mano. Só fez a minha filha. Ai. Galera, me afirma aqui agora um minuto. Funcionou, galerinha. Agora vamos eu estar aqui, não sei o que eu vou comer minuto, né? É, e agora, é, é. Galerinha, eu fiz uma casa, né? Eu fiz várias coisas aqui, em off, né? Que eu achei bem legal que você está fazendo de off. Aqui, fiz uma casinha aqui, né? Uma casinha, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Terceira pessoa aqui, ó. Terceira pessoa, vamos lá. Eu fiz uma casinha, né? Coloquei minhas coisas tudo dentro do baú, coloquei aqui. É. Coloquei aqui. E também eu fiz uma coisa aqui, ela é de uma plantaçãozinha, né? E pobre mesmo. E essa aqui, eu achei essa madeira aqui. O negócio estava no cajão, eu achei essa madeira, eu peguei por causa dele na porta. Eu achei que eu estava assim, cara. Ai, 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 ai. Sai, querido, não é? Sai, querido, querido? Caridão. Caridão. o fio também não 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 e não tá me errando né galera Essa é a minha situação, né? Depois da minha casa, eu posso fazer uma casa moderna aí, né? E eu posso fazer uma casa viável, mas... E eu posso ajudar tudo dos inscritos. A série aqui, eu espero que nós cheguem no próximo episódio, né? Se bem legal. Vamos pegar aqui uma picareira de ferro, né? Uma de pedra aqui, vamos pegar bastante... Vamos pegar um cavão tudinho aqui, vamos pegar... duas madeiras aqui, é tudo madeira né, vou levar umas páginas aqui para fazer esse tema, e eu vou levar comida beleza, eu vou pegar um pouco de bloco, vou também ficar no buraco, fazer assim né tá bom galera, agora vamos lá, eu fiz tipo, eu achei uma caverna ali, eu achei uma caverna boa né eu coloquei, eu coloquei várias, não, eu achei uma caverna lá né, eu achei uma caverna lá né, deixa eu ver se tá aqui a caverna, ah olha, tá aqui galera, tá aqui, tá aqui, vamos entrar nela né o churro já tá com murcho, tá com murcho, só um pouco de rato ó, naquele cara que me curta né, vamos já pegar, vamos já pegar esse tipo de x né vamos tirar esse tipo de x, agora vamos explicar aqui né galera o galerinha aprende como se mata o creeper e o creeper, e o creeper já explode né o creeper já explode né galera, o creeper já explode aqui, a dança tudo aqui né o que a calça para falar com a cara que ela parece que a palavra para ela eu vou morrer com ela eu vou me fazer totalmente lascou-se eu vou morrer os camadas é a montanha escrito desculpa mas é só essa eu fiz esse eu fico muito bom no pp e tudo é amor se amostrando aqui para fazer tocha eu acho que é muito raro, é de Deus, quase nada né galera, nunca pensado que eu vou tá fazendo o que eu tenho os inscritos né, é o que eu tenho os inscritos aqui né, acho ouro, eu nem vi esse ouro, vamos fazer esse ouro, porque é ouro né galera, ele é ouro, eu quero dizer de amante para os meus recatamentos, porque os meus recatamentos é coisa muito boa, e é muito boa, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jle gratuito, sabeu? eu faço lá, que eu, eu tenho high oil, eu vou fazer lápis azul aqui, lápis azul é muito bom, é isso é legalzinho, aí pegamos aqui, eu vou só seguir aqui ai item iamo Vamos pegar esse ferro aqui, porque eu preciso de ferro também, galerinha, eu preciso de ferro, fica pelo barulho aí, né, eu preciso de ferro também, né, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio aqui, né, vamos pegar o ferro, né, porque ferro também, eu tô pegando ferro, né, se vocês virem pegar, mirem um pouquinho, galera, é, essa casa ali foi aqui mesmo que vinha com um survival, né, é, que eu tava fazendo ferro, eu não mudei pro criativo, enfim, criativo, eu fui nascer suvelando, pegando madeira, você só faz, não quer fazer, só com madeira, pegando madeira, você já consegue fazer, pegando, pegando um pouco de arê, você já consegue, é bem fácil, galera, pegando mais pro arê, você já consegue fazer o painel de ferro que eu fiz ali, é bem fácil, se vocês quiserem que eu ensino a vocês, deixa aí no comentário aí, né, que eu posso estar ensinando a vocês a comum. Ah, é, como eu posso fazer a primeira casa, é, vamos tá minerando aqui, né, é, vamos já minerar um pouquinho, né, nós já tô minerando aqui, né, que não tem nada, meu vinho, meu vinho, prendido aqui, né, galera, o episódio foi esse, né, Não consegui minerar? Imagina! Se não gostou, deixa de um like. Se não gostou, deixa o like. Eu acho que eu não gostei desse episódio. Porque não tive nada aqui. É... Muito obrigado. Ah, eu pedi o que tá. É, sei, sei. Obrigado, Mug. O Mug me salvou, mas... Mug, eu entrei. Entrei. É, meu filho. É, meu filho. É, eu tô falando. É, eu tô muito bom. Paca! Macamana! Não, não! Vem pra lá. 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 Uh, tem que tirar uma. Tem que tirar uma. Vamos lá. Tem fermi aqui, galera. Vamos pegar esse fermi aqui, né? Tô minerando meio bosta, né? Tô minerando meio bosta, né? Eu não sei muito minerar, né? Diz que desculpa aí. Não, meu Deus. Que mineras ferritas, né? Galera, é... Esse peixe aqui, galera, vai ser... Só de mineração mesmo, né? Porque mineração é uma coisa muito boa. E é muito feliz, né, galera? Já deixa o seu like. Que minerando meio bosta aqui. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá, né? Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. não entendi nada, um minuto se você gostou, deixa o seu like compartilha esse vídeo galera pra tá me ajudando ai né que eu mereço, vocês merecem falou galera se vocês querem aparecer no vídeo se for inscrito deixa o seu like, daqui a um quarto dia eu vou cortar o outro episódio deixa o seu like, compartilha esse vídeo galera falou e tchau tchau tchau